Fala galera, Sonic Animo, hoje estamos aqui pra fazer um negócio que eu vi no canal do Corey e achei divertido, eu disse, why not né Hoje vamos ver aqui, na minha opinião, qual o negócio é o jogo indie, tá E já começamos com essa pedrada aqui né, mas é tetan source The Winters ou Dead Seals? Dead Seals Ah, Enter the Dungeon, muito bom Enter the Dungeon é praticamente o Brawl Stars aí, eu acho Acheu A de Reminais é o VD Definite Ah, essa aqui né, que eu repeti o nome 415 vezes Bastion Snowbell Skina, Snowbell Night, muito bom véi The Long Dark, muito bom véi Ah, pô, FNAF né, FNAFão né véi Porra New White, pô, New White é uma desgraça, muito bom véi Ah, pô, aqui tá muito fácil, é, eu não despeio, óbvio, é, pelo amor de Deus Bright Bright Ah, é a Heavy Vault, tem nem como, Heavy Vault Ah, jogo, parece comigo não, FNAF 2, mais acumulador no coração Drift Frutters Drift Frutters é melhor E lembrando que isso aqui é a minha opinião, tá Isso aqui I'm scared véi, na moral véi I'm scared, muito, muito bom Ah, Bendy Não sei nem como, Bendyão véi Night in the Woods ou Bending of Zack Night, Night in the Woods Night in the Woods Ah, Couch of the Lamb véi Isso é doido Dead Down, é o melhor Ah não Cachofa de Latir Smiley Hunt 2, ah, Jonas Jonas é incrível, é É incrível, é simplesmente isso Rain Road, queria muito jogar Pô, Mori Nem como, Mori véi Imortalidade véi Nossa, jogo é muito massa Factory Encryption, chega nem perto do Luke véi Tunic, sei lá Nis Dog, muito bom Nis Dog é um lindo The Tales of Principle Retour of the Obra Dream Muito bom, muito massa Transistor, véi Arorion, Chase, YouTube Eu não sabia que essa porra era jogo indie Mas tá bom Ah, porra Que tá muito fácil, cara Muito, 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 muito fácil mesmo, cara Mano, Celeste, véi Ah, pra merda, mano Celeste, cara Muito fácil, porra Ip, like, like, drift Little Mistrofone Nem como Little Mistrofone Aqui Aqui é outro Outro que tá fácil, né Eu nem joguei esse outro Delta Uni Ai, caralho Só porque todo Quase outro dia Tem uma nova música Eu vou de Frenatifunk Mas, mano Tá doendo meu coração Frenatifunk é lindo Sim, vai ter isso Lindo, lindo, lindo Rocket League Nunca joguei o Deus Rocket League Stories, tele Beleza Ah, Minecraft, boa Joga, joga até hoje Ah, limbo Joga até hoje Minecraft, muito bom Quiseram que eu volte com Um jogo normal É nóis Cave Isto Over Firewatch Cave Isto Cave Isto Muito bom, véi Ah, é Crash Of Necordance Muito bom Esse jogo Muito divertido Ah, Spooky Jump Scary Mention Ah, isso apareceu Com a minha foto Veja o nome Tá aqui, ó Among Us e Slap Lock 2 Cara Os dois jogos São muito bons, véi Eu tô com Eu tô doido, véi Among Us Among Us Among Us O jogo do Celtic Ou Risk of Rain Cara, o Pior que o jogo do Celtic Nem saiu, né Risk of the Rain Desculpa o Celtic Mas o jogo Esse jogo Nem saiu ainda Ah, Inside Inside Ah, porém Dog 2, véi Fast of the Light Não, Fast of the Light Muito bom Pô, aqui tá muito fácil, né Tá muito, muito, muito Muito fácil É Babayu Izu É DocDoc, véi Pelo amor de Deus Ai, caraca Faz isso comigo Não, véi Ó, um monte de O jogo que faz Tá fofinha Ah, faz isso comigo Não Aids é tão bom Mas o Hat De Time Também é tão bom A Hat De Time É tão bom Também Aids Ai, meu Deus Tipo, dá Dá aqui Ah Ai Agora que eu Que ver outro jogo Velho Mas ainda Continua Mas ainda Continua Sendo esse Ai, meu Deus Ah, Final 4 Apesar de ter falado Ser muito bom Véi Qual é Jogo Que porra Final 3 Só porque Eu joguei bem mais É É Isso aqui Vai lá, vai Tanto faz Nem sei um dos jogos Aí Cara Catanas Muito foda Desculpa, galera Voltei É Abusou Abusou Sei lá O nome do jogo Ah, isso aqui Né Obviamente Pô Tem nem como Aqui, né Eita Calma aí, rapaz Tem nem como Aqui, né Super Super Meat Boy Mano Muito lindo Esse jogo Ah Que tá tão fácil Agora, mano Cara Se eu escolher o disco Ele e os Eu vou Vocês vão que ele Matar É o do demôn Véi Nossa Todo demôn É muito bom No demôn Spelunk 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 Ah, caralho Porra Não Rolonet Cuphead Cara Mano Rolonet Cuphead Agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Rolonet Cuphead Caraca 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 Meu Deus Meu Deus Ah não Olonet Cuphead Ai meu Deus Os dois jogos São bons Mas só porque Eu joguei um pouquinho Mais Cuphead Véi Ai meu Ai meu Pâncreas A Lironet Mês dois Lironet Mês dois É Estúdio Valley É Estúdio Valley É o último Antes de nós Temos pro próximo Round Terraria Agora vai ficar difícil Round Diz Diz Quatro Ah, pô Que tá fácil Do É Todemun Inside Nem como É teu nome Melhor Dark Dungeon Cocktail League Véi Cocktail League É lindo B-D-D-D-I-G Machine Nem como F-N-A-F 2 N-D-O-G Horizon Chase Turbo Submit Boy Muita dor no coração Submit Boy Dark Bastion Among Us Among Us É lindo Among Us É Death Down Se você for fazer uma fase Por pouquinho Porque o outro é muito bom Ah, Cuphead Esse aqui foi fácil Minecraft Sem dúvidas Caralho Terraria Desculpa Mas é Terraria Terraria é muito bom Cardano Zero Fast Delight Fast Delight Little Night 1x2 Muito bom Nossa Esse jogo lindo Neon White O Mori Não tem nem o que discutir Aqui Aqui até que teria uma competiçãozinha Se fosse outro jogo Se não fosse Undertale no lugar Mas como é Undertale? Somente Undertale Titan Souls Limbo 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 Aqui é Doki Doki Não tem nem como É Doki Doki Snowflake Night Snowflake Night Muito bom Meu Deus do céu Meu Deus do céu FNAF 1 FNAF 3 Corulho FNAF 1 Nossa Que porra É Spooky Jam É Jumpscare Animation Fronax Funk É nem como né I Am Scary Lindo lindo Delta Rune Delta Rune 4 mil vezes Porra Ai Agora doeu Agora doeu Bem no cozinho Agora doeu Mano Celeste FNAF 4 Meu senhor Celeste FNAF 4 Mano Porra Celeste FNAF 4 Cara Cara Uma pergunta difícil Os dois jogos São incríveis Véio Mano Ai Véio Mano Vai dar empate Isso aqui Véio Eu sei que não pode Galera Ai meu senhor Velho Celeste FNAF 4 Meu Deus Eu tô ficando maluco Eu tô ficando maluco Tô doidão Velho Celeste FNAF 4 Mano Eu vou de Vocês vão me matar Eu sei Eu sei que vocês vão Mas eu vou de Celeste Velho Tem como não Celeste é muito bom The Lord Dark Ó Mano The Lord Dark Vocês vão querer me matar Mas The Lord Dark Uh Agora eu tô bem no rego Agora Ah mas é Minecraft Mas o outro é muito bom Também Velho Sou simplesmente Boy velho Muito boy Cuphead Não sei nem como Limbo Lindo O jogo lindo Cara Já Já estamos na rodada De 32 Caso não perceberam Bendy Take machine Do demon Caralho Bendy Véio Só porque eu joguei mais Bendy Dá Pô Tá ruim Porra Ah não Cara De novo Freud Night Fuck Celeste Velho Porra Velho Ah velho Mano Mano Celeste E Vai Vai Embora E o Outro Fica Como é que eu vou escolher Celeste E Frannac Funk Não existe Cara Ó Galera Eu vou escolher Celeste Com muita dor No meu coração Mas eu vou escolher Celeste Só porque o Frannac Funk Original Não está Completo Mas os modos São incríveis Mas eu vou de Celeste Celeste é um jogo a parte É muito bom Among Us Dany Dog Among Us Esse aqui não foi difícil Apesar de Dany Dog Eu gosto muito Terraro Finaf Finaf Inside O Dark Agora Fudeu Inside Rocket League O Finaf 2 Cara Eu gosto O Finaf 2 Eu gosto Mas ele é muito difícil Cara Ele é ridículo Eu prefiro o Ultimato Custa Night Que não seja Seja 50 Barra 20 Óbvio Então eu vou de Rocket League Rocket League Estrubro O Finaf É muito lindo Lionel Knight Mais 2 Omori Omori Está avançando Ai Musica é o Dukidoku Cara Musica é muito bom Mas é o Dukidoku New White Ou Undertale Caralho New White Ou Undertale Cara Undertale Undertale 4 mil vezes Tá Beleza Estamos chegando Nos 8 melhores Chegamos nos 8 melhores jogos Aqui é Finaf Não Finaf Cara Rocket League Rocket League Tá avançando muito Veado Ai Meu Deus Do céu Cara Cara Eu vou de Cuphead Só porque eu joguei Bem mais Cuphead Eu joguei só um pouquinho Bade Mas eu amo Bade De qualquer jeito Picar do Core Por causa de toda a comunidade O jogo Mesmo é incrível Mas é Cuphead Cuphead é uma essência 7 anos pra lançar Mas é DLC Muito lindo Limbo Dukidoku Isso aqui Pra mim Tá de boa É Dukidoku Dukidoku Kumyanatsuki Mano Quero ser Undertale Tá muito fácil Mas é Undertale Undertale é assim Muito incrível Among Us Outside Among Us Sinto muito Side Mas é Among Us Selest Agora foi fácil Agora foi fácil Selest Deltahune ou Amore Amore você rodou agora Porque é Deltahune Deltahune é nós Selest Of Nave Selest Among Us Among Us Among Us Among Us Sinto muito Sinto muito Dukidoku Mas é Among Us Among Us Eu posso jogar Rock T-Ring ou Cuphead Rock T-Ring que você vai rodar agora Porque é Cuphead E eu já sei o que vai vir agora É Deltahune é Undertale Ai meu Deus Deltahune é Undertale Eu tomei na chabiraca gostosa agora Cara Deltahune é Undertale E agora galera O que eu faço? Deltahune é Undertale Vem Peste Caraca Deltahune é Undertale Mano Ai eu vou de Deltahune Eu vou de Deltahune Eu undertei o Rodovo É sempre final agora Deltahune é Among Us É Deltahune Celeste ou Cuphead Nossa Cuphead Cuphead E agora é Cuphead E Deltahune É Deltahune Eu tô totalizando o resultado E é isso galera É isso Esse foi A minha opinião De jogos indies Teve muitos jogos Que muita gente achava Que ia ficar Mais na frente Mas mais desceu Tipo o Final 3 E tal Mas cara Tem a Celeste no meio Tem a Cuphead O próprio Deltahune Doki Doki Então não tinha como São jogos da minha vida É isso Falou Tchau